Olá pessoal da TV Poesia, vou pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal agradecendo a todos os inscritos, já chegamos a mais de 200 inscritos então vamos lá, hoje até para distração e conhecimento na quarentena vamos indicar para vocês a leitura do livro O Pequeno Príncipe então a Maria Clara leu agora O Pequeno Príncipe para um trabalho na escola dela e ela vai comentar conosco aqui o que ela achou do Pequeno Príncipe está com você Maria Clara? é, então eu achei um livro bem legal, bem interessante e eu achei que sim as pessoas devem ler ele, as pessoas que gostam de história, poema e tudo mais o único defeito que eu vi do Pequeno Príncipe é que ele não tem uma, para mim assim ele não tem uma mensagem para passar, sabe? foi sua primeira leitura, Maria Clara, do Pequeno Príncipe? foi, nunca tinha visto se você já leu O Pequeno Príncipe, escreva aí nos comentários, deixe a sua opinião muitas pessoas que leram, dizem que O Pequeno Príncipe é um livro poético e filosófico traz várias mensagens de filosofia e de poesia você viu alguma mensagem dessas nos três que você leu? vi vi poderia descrever alguma para a gente? sim, eu li uma que ela é, eu não lembro direito como ela é, mas ela é tipo você é responsável pelo que você cativa olha que bacana, então nós somos responsáveis por tudo que nós cativamos que nós temos, que nós conseguimos, que nós pegamos para a gente o bacana do Pequeno Príncipe é que o escritor dele, o Antoine de Saint-Exupéry, francês ele era piloto de avião e ele escreveu esse livro em 1943, ele acabou morrendo depois de um assistente aéreo, inclusive desapareceu o avião dele e esse é o terceiro livro mais lido no mundo só perde aí para a Bíblia e para o Alcorão e tem mensagens fantásticas, então o começo do livro aqui ele dedica a uma senhora que um dia já foi criança e ele começa descrevendo que ele no início da carreira dele, quando ele ainda era criança ele gostava muito de desenhar e aí ele vai escrevendo sobre isso então é um pouco autobiográfico o livro dele e aí ele vai contando tudo até chegar o momento que ele encontra o Pequeno Príncipe, como é que se dá esse encontro dele com o Pequeno Príncipe? Se você está perguntando como eles se encontraram, foi assim, ele estava lá pilotando o seu avião até que o avião dele acaba tendo um acidente e ele cai e aí quando ele acorda ele está numa areia e aí chega o Pequeno Príncipe e ele pede para ele desenhar um carneiro para ele E aí? E aí ele vai desenhando o carneiro várias vezes até que ele desenha o carneiro dentro de uma caixa e aí o Pequeno Príncipe acha bom e eles começam a discutir sobre o carneiro e aí logo depois, um tempo depois, ele está tentando construir o avião dele de volta para ele voltar para casa e aí o Pequeno Príncipe, eles começam a falar sobre as flores e tudo mais, até que eles vão para a terra, eles têm uma aventura, uma história e eles ficam muito amigos Então, olha que bacana, né? Ele fica amigo do Pequeno Príncipe e assim eles vão tendo uma relação e aí a história vai acontecendo Então quem narra a história é? É o amigo do Pequeno Príncipe, que no caso é o amigo dele que ele caiu assim do avião É o piloto, né? Então, de certa forma, o narrador é o próprio autor da história, né? Que é autobiográfica, então é o piloto do avião que caiu Onde que caiu? Onde se passa a história, portanto? No deserto Então no deserto do Saara Então tem várias frases aqui interessantes, né? Poéticas Peço a vocês aí que leiam, né? Nós voltaremos depois para um segundo bate-papo aí sobre o Pequeno Príncipe Mas vão deixando aí o comentário de vocês, o que vocês acharam do Pequeno Príncipe Se inscrevam aí na TV Poesia Deixa o like Deixa o like E o que mais te marcou aí na história, então Foi a história das flores e do carneiro É, na verdade foi assim O que me marcou mesmo É que o Pequeno Príncipe Ele... Assim, a cena que mais me marcou foi Que o Pequeno Príncipe Ele chamou as outras rosas de inúteis Mas em que contexto que ele chamou as outras rosas de inúteis? Porque elas não fazem nada, sabe? Porque elas não são iguais à rosa dele Não fazem nada? Ah, porque as rosas que ele encontrou não eram iguais à rosa que ele tinha ou que ele estava procurando? A rosa que ele tinha, é, a rosa dele Uma coisa que eu achei bacana aqui, um trecho que eu li É que ele fala que os adultos não sabem muito bem o que querem Já as crianças, elas andam no trem Elas andam espiando assim pela janela, né? Com o nariz grudado assim na janela Tipo, olhando E são felizes Elas sabem o que querem Ele também fala que os adultos, eles não entendem as outras pessoas Os mais jovens E que os adultos não, não acreditam Então, muito bacana aí Não deixem de ler aí na quarentena Dica aí pra quarentena, então A Maria Clara não gostou muito Ela, ela tem aí outras preferências Mas eu indico aí A TV Poesia indica O Pequeno Príncipe aí Qual livro que você leu, que você indica aí pros nossos Assinantes aí, pros nossos Telespectadores Telespectadores assistirem É Lerem Deixa eu pensar Ai, tem vários livros que eu li que eu gostei muito Percy Jackson Percy Jackson É mitologia? Mitologia Eu tenho um de mitologia aqui Que eu acho que talvez você vai gostar de ler, Maré Clara Que é o Ilíada Ele também é de mitologia Deixa eu ver Se você quiser ler um trecho aí Eu indico pra você Pra estar lendo Bom pessoal, é isso aí então Muito obrigado aí E se inscrevam na TV Poesia E aí Ok